Meu pai sempre me disse que a sobrevivência nunca é garantida E quando não há mais dinheiro que você seguir Você deve se tornar um Não tenho pressa, tenho ritmo, ritmo É que eu tava com pressa Elevamos o nível espanto É melhor passar com pressa Vivendo em terra de louco, guará extinto Dark ufo selvagem é meu instinto Minha correria na rua, me sinto vivo Só correm na esteira e não passam disso Um vulcão e erupção Tô descarregando o ódio Agora vocês vêem nós em ascensão Nunca, vocês nunca entenderam Bob Quando eu tô com a caneta é tipo Midras Escrevendo linhas de ouro Deixa eu articular minhas obras primas Eu quero mais, eu quero dobro Tu é a pista e o quebra-mola te limita Não impõe direitos, eu que faço minhas regras Esse beat nós injeta Cabeça, letra, decepa Cês não entendem a passagem porque é secreta Somos cacto no inverno mantendo a estrutura O coração é doce, os versos é rapadura Tudo em conjunto pra expandir a cultura Vou esperar a time mais pesado como espera chuva Coração gelado neva Fala alto e avalanche pra você ver Somos luzes caminhando nas trevas Que separem os brilhantes do ACP Sem retroceder Só passo adiante Vivo o caos do Brasil Tipo inferno ditante Nossa dor é constante Nossa arte mutante O instituto já vi é perto Nem é interessante Isso é reunião dos bruxos Rimocrata, PRK, Tragus e Guine Homens, tudo é o que eu chamo de luxo Versos pra que essa tom descagui São de sanguizina Olha a marca desses karma É de outra vida Que trazemos o destino dessa vida Rap da chacina de sonhos Eu tô aqui O mundo é carandiru E eu chapo de guaraci Eles clomem minha cor Mas nunca raspam meu chassi Caçam plantes, miram longe Mas nunca chegaram em mim Tem quem vem pelo amor E quem só fez chapa de guinha Essas porra que diferem Os iangues e lius de mim Mustangues e girls não vive Cadillac e dinossauros Tentando me matar Mas eu sou creta, minotauro No labirinto de assaltos Jardel é limbo e lombra É ninho de rato Armadilha pra cobra Eu roubando a cena deles Eles escondendo iPhone Moleque, no disco é o Uber Que te trouxe pra essa rua E eles me falam tanto Sobre som e mercado É engraçado de ver Quem tanto fala nem se escuta O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo está muito tempo Então eu não explico Selva tão vazia Se o vento trouxe, então deixa levar Tô sentindo o cheiro da vitória Se eu gosto disso, imagina quando eu provar infeliz Medias de guerra pra poder, a minha glória Tô cansado de ver meu povo sofrer E serem distraídos por televisões Qual o próximo? Os ladrões que vão eleger Trabalhador leva em quadra enquanto roubam milhões Os muros sangram, denunciam A agressão, não adianta ter dedo de prata Se dá sua boca, só sai ficção Claro, claro, claro que eu quero uma loja Minha postura intacta, não sou MC Que sai do Nordeste, se vende no Sul e fala mal de casa Chuva pra minha amadilha Rupstak, papilônia Caralho, selva tão vazia Selva tão vazia E a agressão na BR sigo, visualizo o pico Tudo foi predestinado, esse é o destino Eu te sinto frio, várias fitas sinto Coisas que me incomodam e nem é comigo Diz a cena que tá morta, falo apenas gosta Tua voz me incomoda, os dois diz que o bosta Se fosse pelo talento, então manda foca Vários monstros no anonimato, isso é foda O estilo não mostra Dreadas que são ilusório Publicadora O que vem de fora Os deuses são falsos, otário Entenda o caso Fora do casco, pensamentos raros Fui criticado, mal interpretado Nunca paguei pra ser homenageado E no final vamos ver quem vai ser alvejado Chuva Chuva Pra minha amadilha Pra minha amadilha O que está? Papelônia Selva tão vazia Selva tão vazia Em calçã e sonho Vivendo sem condição Andando a pé pelo preço da condução Certeza na cerveja mesmo sem convicção No tempo da magreza foi que eu vi os que são Cabeças sempre rolam, baseados sempre rolam Controlo na sua mão sem saber que te controlam Aliena e hiena como sempre se conformam Aqui ninguém se cria, universos te transformam Dimensões que tenho mações Tenho milhões na rave Eu tenho visões, vestígios, escoriações Na fuga da vida que só exigem os homens No decorrer da vida eu tive que correr Já tive que vender droga pra ter que comer Enquanto cê não planta cê nunca vai colher Nem sempre que vai ser papai pra te proteger Chuva 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 Pra minha batilha Pra minha batilha Upstart, paut, begonha Selva tão vazia Selva tão vazia Em calçã e sonho Se inscreva no canal. Mais quente que o deserto, o senhor do deserto Deus é grandioso e oro pra ele estar por perto Às vezes me avalo, nem sempre tudo deu certo Às vezes penso errado, mas prefiro ser honesto Crime à disposição, caminho que não leva nada Só cadeia decepção e areia no meio da cara Tira o sorrisinho do rosto, que isso nunca teve graça Matar outro mano meu, no meio da praça Levanta a cabeça, que o tempo não para Vencendo batalhas, derrubando muralhas Com escudo e a espada, matando demônios Psicografando rimas, direto dos neurônios Me joguei na cena, louco nordestino Rap e pé é, jogo clandestino Hey Joe, não é só papo de roupa suja Mas lembra que antes do arco-íris sempre vem a chuva Ruas famintas, engolindo amor Ai se eu pudesse dar um abraço no meu avô Tô fazendo isso virar de fato porro Pra um dia eu nunca precisar de porro Ai vó, a senhora foi tão cedo Eu ainda era criança Sua bisaneta nasceu e é tão linda Tem a sua semelhança O olhar da minha filha me motiva a cada hora Por ela nessa guerra não vou parar de lutar Esses dias veio ao mundo minha sobrinha Aurora Muita luz pro meu irmão BRK Nós é o rap, é o corre, é o agrest E até o fim, nós é a família É a luta, é o suor, até o fim Nós é o rap, é o corre, é o agrest Até o fim, nós é a família É a luta, é o suor, até o fim Eu, eu, como faz pra vencer Eu, eu, como faz pra viver Eu, 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 como faz pra vencer Eu, eu, como faz pra viver Falei-me Vou embora antes da sua última certeza Me queime Embora antes fui súnica certeza Se queixe Embora antes ser súnica certeza Essas frases nunca são certeiras Pô, me deixe Me perdi Na escuridão e não sinto mais aquela paz Me perdi Com minhas atitudes Meu egg distenceu meus pais E revi Meus conceitos errados Entendi, voltei atrás Me perdi Me esqueci Me livro das correntes que prendem minha mente Minha pele envelhece, mas meus sonhos não Algumas partidas longas nesse game é quente Outras partidas vejo que nem dura tanto irmão Calculando danos, uma dose de amor Histórias urbanas, resistindo a dor Olhares frios, consagrando pavor Almas sujas, só visando valor Atropelando o promotor da desigualdade Dinheiro é sempre no chão no meio da cidade Sigo sagacidade Crise de ansiedade Pô na flor da idade Geração vaidade A voz do estômago me planta Suprime qualquer conversa Pois no beco verme tem gula Não catuque, minha vara não é curta Tô só olhando aqui da brecha Decompõe, não acumula A regra é clara, tu escolhe ou tu assusta Eu sou livre pra cantar e se fazer angústia Não grito pra vestir os trapos que vem da indústria Ontem parecia tudo mais profundo Hoje eu afundo filmes no deserto Roupas sem enxago e não se pendurou Fez pesar meu corpo, avaliar o inferno Andei, andei e voltei ao mesmo lugar Andei, andei e voltei ao mesmo lugar Andei, andei e voltei ao mesmo lugar Calei-me Vou embora antes da sua última certeza Me queime Embora antes fui suny com a certeza Mas me queixe Embora antes ser suny com a certeza Essas frases nunca são certeiras Me deixe Me deixe Ouvir falar que querem sujar meu território Meus fiéis são por mim, vou fazer teu velório É que esses caras tem inveja por ser notório É que meu quarto hoje em dia é meu escritório Linhas frias de verdade no laboratório Tô cansado desses pregos e desses relatórios Disseram que queriam me ver lá no sanatório Bagulho em larga, eu só lamento, hoje eu sou predatório Excesso de claridade, eu busco a visão Só peço a Deus que nunca me deixe sozinho Tô fazendo minha história com os pés no chão Mas um dia voo alto como um passarinho Já passei por muitas fitas pra hoje tá no rap Lágrimas verdadeiras são sangue da alma É que eu dei meu sangue na porra do rap Tu é gay pra falar que não posso, teu guardão de prato Não quero fama, quero dinheiro, enfim é isso Quanto mais sucesso, mais inimigos é isso Pra mim rap de verdade, nunca será isso Tô fugindo disso, na beira do precipício Ruas cheias de demônio no meio da madrugada Criam vírus de fato pra venderem a cura Não é qualquer um que tem você daqui na sala De olho na viatura, resistência à cultura Navegando em águas mortas ao lado do barqueiro Com dor de ver tudo de longe igual um arqueiro Colecionando muitas armas igual um armeiro Essas armas são bit letra e o meu enredo Nessa cena eu brinco porra, mas não é brinquedo Quando nós se trobar vou quebrar teu aparelho Hoje é noite de lua cheia, os loucos tão ligeiros É que nós não aceitem hiena no nosso terreiro O que é que nós temos que fazer? 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 Já me fecharam tantas portas que perdi a conta Em busca da minha fortuna pra botar na conta Infelizmente vários julgam o dedo só a ponta Vejo minha gente sofrendo gredo de ponta a ponta Meu maior inimigo sou eu Esses caras só são engraçados Meu time no auge em um trinquido mais caro Disseram que eu fazia rap pra aparecer Então já há uma década que cês não param de me ver Vários que pagou pra ver, fiz a cena acontecendo E quebrei no teu rolê cês só falando do DCC Demunidade alta, mas demune a morte Linhas quietes no nordeste, linhadas ao norte Amor no coração, mas com ódio no olhar Nordeste virou mar de sangue, tu não vai atravessar Rap pernambucano, caçador de milagres É que a cena aqui é bem mais difícil É que o público agora só quer raiva Papando São Paulo e a cidade do Cristo Vou me crucificar porque eu cuspi isso Carregando nas costas o karma das ruas Escolhi de fato a opção mais difícil Mas essa situação só me motiva na luta Raízes plantadas no caos Varizes com peso astral São crises Vem sempre normal Mas tudo bem Nunca confunda a humildade com pobreza A ausência do sorriso é o excesso de frieza O da alcateia janta Cordeiros não sentam a mesa Agora cês entendem por que não me aproximo Com o passo fardeado Mas aqui tá sempre sul O peso dessa cruz na mochila da hit Coo, meus sons tão sempre full E antes de falar, passe o que passo Viva o que eu vivo, faça o que eu faço Trampo e o que trampo, caso ao contrário Permaneça sempre calado, frustrado Não viva de passado Que o tempo atropela quem ficar parado E antes de dizer o que eu devo fazer Sabe onde eu quero chegar Pra depois me falar Tem o excesso de visão Desfocou tua direção Então não venha me culpar Pela sua frustração Coozão Raízes plantadas no caos Varizes com peso astral São crises nem sempre normais Tudo bem Raízes plantadas no caos Raízes plantadas no caos Raízes plantadas no caos Varizes com peso astral São crises nem sempre normais Estou no pé Estou no pé Estou no pé Pinel Pinel Fazendo virar pro meu time Nossas esquinas é o comando Minha alcatea matou teu bando Só lobo bravo está cobrando Na estratégia só observando Entrou no jogo tem que seis anos Não importa se vai virar esse ano No instrumental de fato viciando Cada letra lançada vivenciando Só trapo fora do normal Desce ser na casa Tojo são do Samal Friuzão de zero grau Almoçam em cada esquina Ativa Pinel Pinel Longe da cena do crime Pinel Pinel Fazendo virar pro meu time Pinel Pinel Longe da cena do crime Pinel Pinel Fazendo virar pro meu time Sangue frio encaixado no coldre Hoje a favela tá gold Ouro, 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 ouro Sangue, batalha e flores Atitude superficial Não vai vestir a camisa oficial Pra comédia nunca que eu vou dar moral Essas ruas é essencial To me arriscando pra viver Mas posso morrer Bovo ao barro tudo do meu povo Mas um dia eu vou repor Não quero muitos carros Não me leva onde eu quero Viu ser o mais bonito Longe desses prédios Pinel Longe da cena do crime Pinel Pinel Fazendo virar pro meu time Pinel Pinel Longe da cena do crime Pinel Pinel Fazendo virar pro meu time